Salve BB Geeks! Hoje eu tô trazendo para vocês mais um Retro Review, o segundo aqui do canal, o primeiro foi do Zenfone 3 Deluxe. Se vocês não assistiram, vou deixar o link na descrição para que vocês possam conferir e também um card aqui para vocês assistirem o vídeo. Mas antes, assiste esse aqui que também tá bem legal. E hoje vamos falar de um aparelho que foi lançado há quase quatro anos atrás. Ele foi anunciado mais ou menos para junho, julho de 2016 e foi lançado no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, em setembro de 2016. Estou falando aqui do Moto Z, um smartphone top da Motorola, que se destacava pelo seu acabamento impecável, com a traseira em metal e também em vidro, e também traz uma espessura muito fina. São apenas 5,2 milímetros, é realmente um smartphone muito fino. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise atualizada aqui do Moto Z, ver o que ele traz de bom e de ruim. Isso ainda vale a pena, né? Ter esse aparelho hoje em dia, como é que tá a performance dele. Mas antes, não esquece hein galera, like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna o Super Geek você também. Bom, a primeira coisa que eu notei aqui do Moto Z é que ele continua sendo um aparelho lindo. Ele tá com umas marcas de dedos aqui, aqui. Mas agora que eu tirei, olha só, reparem como é bonito esse aparelho. Essa parte traseira aqui é feita em metal e a parte superior e inferior, as bordas dele aqui, são feitas em vidro. É realmente um smartphone muito estiloso, inclusive ele tem uma pintura aqui na parte traseira que chama bem atenção. É realmente um aparelho com ótimo acabamento. Ele traz esses contatos aqui que são para os Moto Snaps, né? Que eu vou falar para vocês melhor daqui a pouquinho. É um aparelho que traz apenas um único sensor traseiro, né? Ele ainda é de uma geração onde os smartphones traziam apenas uma câmera. A câmera principal tem 13 megapixels e abertura de 1.8 e aqui no detalhe vocês podem notar também que ele traz um duplo flash de LED. A câmera frontal tem 5 megapixels, abertura de 2.2 e note aqui no detalhe que ele traz um flash frontal, um recurso muito bom, né? Para você tirar fotos aí no escuro e é o que salva o Moto Z pode ser muitas vezes aí em fotografias em ambientes com baixa iluminação. Isso porque ele não é tão bom aí em fotos em baixa luz. Eu vou mostrar também tudo isso aqui nesse vídeo. O sensor digitais fica aqui ainda na parte frontal e ele é bem pequenininho, né? Mas é bastante preciso, dificilmente ele erra e olha só, né? A Motorola naquela época ainda trazia o logotipo aqui também na parte frontal. Notem que as as bordas inferior e também a superior são bastante grandes, né? E temos aqui uma tela AMOLED de 5,5 polegadas com resolução Quad HD 2560 por 1.440 pixels. É uma tela com ótimos ângulos de visão até por utilizar a tecnologia AMOLED. Porém, aqui vocês já notaram, né? Ela traz a proporção 16 por 9, né? E que ficou bastante defasada quando você olha os aparelhos atuais que tem um aproveitamento de tela bastante superior aqui ao do Moto Z. Mas ainda assim, ele é um aparelho bastante bonito. E como eu já falei para vocês ali no comecinho do vídeo, né? Algo que se destaca nesse smartphone é a espessura dele. Ele tem apenas 5,2 milímetros e é realmente um smartphone muito fino. O único detalhe é a câmera, né? Que é saltada aqui, tem esse calumbo para fora do aparelho, mas ainda assim chama bastante atenção como o Moto Z é um smartphone fino. E ele também é bastante leve, pesando apenas 136 gramas. Como eu já mostrei para vocês, né? A traseira dele é feita em metal e também em vidro. E aqui, na parte inferior, temos a entrada USB tipo C. O Moto Z não tem entrada para fone de ouvido. Ele traz um adaptador na caixa e foi um dos primeiros aparelhos, né? A não vir com a entrada P2 para fone de ouvido. Olha só, quem diria, né? Hoje em dia, tem vários modelos que estão nessa situação. E o Moto Z traz quatro microfones, ó. São dois aqui nessa parte aqui, junto aos sensor digitais, mais um nessa área, além do microfone que fica aqui na parte de cima. Temos aqui a bandeja, que suporta dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui no Moto Z. O Moto Z saiu de fábrica com o Android 6, o Marshmallow, e ele foi atualizado para o Android 7 e acabou aí com o Android 8, o Oreo. Ele não recebe atualizações desde 2018, acho que a última foi em agosto de 2018, ou seja, né? Está há mais de um ano sem receber atualizações de sistema, nem atualizações de segurança. Isso acaba sendo um problema, né? Porque algumas brechas do Android acabam ficando expostas aqui no Moto Z, mas em relação à interface em si, o comportamento é muito bom. E, sinceramente, não mudou muito entre o Android 8 e o Android 10, tanto que usando aqui a interface do Moto Z, a gente não percebe que, em aparência, ela esteja defasada. Ela lembra bastante até a interface dos aparelhos atuais, né? Mesmo o Motorola One Hyper, por exemplo, que foi lançado aí com o Android 10. Então, não temos muitas diferenças aí na aparência da interface. Ela traz aquele suporte aos comandos por gestos, né? Como esse gesto aqui pra você abrir a câmera, também mantém esse gesto aqui pra você ativar e desativar a lanterna. Então, no geral, a experiência de uso com o aparelho é muito boa. Ele continua com a interface bastante rápida, bastante responsiva aqui. Usando o Moto Z, nem parece que esse smartphone tem quase 4 anos de vida. Realmente, ele tem uma resposta muito boa. Ele trazia o chipset mais poderoso da época, o Snapdragon 820, e GPU Adreno 530. Além disso, o Moto Z acompanha 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Então, ainda assim, até hoje, ele continua com uma boa performance, tanto rodando os aplicativos, quanto até mesmo nos games. Fazendo o benchmark aqui usando o AnTuTu, o Moto Z fez um pouco mais de 134 mil pontos. Isso equivale aí a um smartphone intermediário. Acredito que tá mais ou menos na média de um Galaxy A50, por exemplo, né? Então, hoje, ele traz uma performance próxima a de um intermediário. Mas acontece uma característica peculiar aqui. Ele perde, em relação aos intermediários atuais, em CPU, em desempenho de CPU. Ou seja, as CPUs atuais são mais poderosas, né? Porém, ele ganha em GPU. Isso significa que ele consegue um desempenho mais uniforme nos jogos, mesmo comparado a smartphones intermediários atuais. Bom, e quais são os problemas de ter um Moto Z hoje, em pleno 2020? Eu diria pra vocês que são os mesmos problemas da época do seu lançamento. Ele está relacionado principalmente à bateria e também, numa questão secundária, também ao aquecimento. Esse aparelho esquenta muito, né? Talvez até pelo fato de ser bastante fino, então não tem muito como dissipar calor. E o Snapdragon 820 já tinha uma fama de esquentar bastante, também de consumir muita bateria. E bateria não é o que temos aqui no Moto Z. Ele traz apenas 2.600 mAh. É uma capacidade muito baixa, até mesmo pra aquela época, onde os aparelhos já costumavam trazer baterias com 3.000 mAh ou mais. Então, os 2.600 mAh, unidos ao Snapdragon 820, que consome muita energia, temos aqui no Moto Z uma autonomia muito baixa. Muito baixa mesmo. Tanto que acaba sendo até o principal problema aqui desse aparelho. Já era naquela época e continua sendo até hoje. Não é à toa que o Moto Z foi lançado junto com o Moto Z Play, que era um aparelho intermediário, com hardware mais simples, mas com uma bateria bem melhor. E muitas pessoas acabaram optando pelo Moto Z Play, então a bateria acaba sendo um grande problema. Pra vocês terem uma ideia, realizando aqui o teste do AnTuTu, aparelhos que já consomem muita bateria, como o Galaxy Note 10 Plus e o Zenfone 6, os dois consumiram 4% de bateria durante o teste do AnTuTu. Já o Moto Z consumiu 7% de bateria. Então, por aí vocês já tiram que a autonomia nesse aparelho é bastante menor. E realmente, no uso tradicional, o Moto Z costuma durar meio dia, um pouco mais disso com a bateria de 2.600 mAh que ele possui. Felizmente, né, existe alguma forma de contornar esses problemas. O principal deles está aqui, ó, com os seus snaps. Acontece que o Moto Z traz aqui essa conexão na parte de trás e uma novidade dele era a modularidade. Então, existem acessórios que aqui no Brasil são conhecidos como snap, que permite você, né, adicionar novas funções ou ampliar a capacidade do aparelho, como é o caso da bateria. Então, quando você coloca o Moto Snap aqui, ele automaticamente é reconhecido, né, e você já consegue fazer o uso de uma bateria, de uma extensão de bateria aqui no aparelho. Ele fica mais gordinho, né, ocupa mais volume, mas, além dos 2.600 mAh, com esse snap aqui eu acrescento mais 2.220 mAh. Então, isso é um total aí de... de quanto? Peraí, deixa eu ver... 2.600, mais 2.220, 4.820. Isso dá a ele um total de 4.820 mAh, então, né, aí sim passa a ser uma bateria respeitável. E já deixa ele com uma bateria que dura mais de um dia. Com o snap aqui ele costuma passar de um dia sem muita dificuldade. E, além do snap de bateria, tem outros snaps aqui. Eu fiz uma coleção, deixa eu pegar os outros aqui pra mostrar pra vocês. Tem o snap aqui pra você colocar um controle físico, né, no Moto Z, você encaixa ele aqui no meio e ele funciona como um controle tradicional. Tem o snap, que é o meu preferido, que é o de projetor, que permite você projetar, né, a imagem aqui do Moto Z pra você assistir um filme, pra você jogar, enfim. Você consegue projetar na parede e consegue usar como projetor. Tem aqui o snap de som, inclusive da JBL, que melhora bastante a capacidade de áudio aqui do Moto Z. E tem outros aqui, tem um que adiciona uma câmera 360 graus, tem o snap pra você imprimir as fotos que você tira com o Moto Z. Tem esse aqui também, que foi um dos últimos a serem lançados, que além da bateria, né, ele tem uma bateria até maior, são 2.800 mAh. Além da bateria, ele ainda traz a TV digital, o conversor de TV pra você conseguir assistir TV digital aqui. E esse snap, somado à bateria do Moto Z, dá um total de 5.400 mAh de bateria, realmente. Aí sim, o Moto Z fica com uma capacidade de bateria respeitável. E olha só, ele é magnético, então ele encaixa facilmente, fica bem preso, não tem como cair, mas, né, também acrescenta um pouquinho de volume. Então temos aqui uma variedade enorme de possibilidades, não só pro Moto Z, mas pra toda a família Moto Z, né. O Moto Z, o Moto Z2 Force, o Moto Z Play, o Moto Z2 Play, o Moto Z3 Play, todos eles são compatíveis com qualquer snap que já foi lançado. O problema dos snaps, né, é que eles são muito caros pra você comprar de forma avulsa, então a estratégia é sempre comprar o snap junto com o aparelho, né, porque aí você consegue um preço mais em conta. E eu fui colecionando todos esses snaps dessa forma, né, eu fui comprando os aparelhos nos kits e fui vendendo eles sem os kits, né. Então dessa forma eu consegui fazer essa coleção de Moto Snaps, mas, né, tudo indica que a Motorola vai encerrar, pelo menos aqui no Brasil, com a linha Moto Z, não existe previsão dela lançar outro aparelho por aqui, então acredito que eles vão acabar abandonando esse formato. Então, galera, apesar do Moto Z ter quase 4 anos de vida, ele ainda é um aparelho muito bom em praticamente tudo, continua com uma ótima performance, apesar dele ter parado no Android 8, A interface ainda está bastante atual, tem a aparência aí do Android 9 e também do Android 10, dá como ótima resposta. Você vai conseguir rodar os games nesse aparelho, mesmo que não seja com detalhes no máximo, mas vai conseguir rodar com detalhes no médio ou no mínimo, ainda assim com uma boa fluidez. E é um aparelho que ainda aceita os Moto Snaps, que acrescentam outras possibilidades. Ah, sobre a câmera, né, a qualidade das fotos e dos vídeos, eu diria pra vocês que ela melhorou no quesito fotos a partir do Motorola One Vision. Antes, ela trazia fotos boas, mas não eram fotos aí sensacionais, né? Mas, ainda assim, a gente consegue ter um bom resultado com as câmeras aqui do Moto Z, já que ele é um aparelho top. Mas ele não é muito bom pra filmar, apesar dele gravar em Full HD a 30 e 60 quadros e também 4K. Se você tiver em ambientes com bastante luz, o resultado sempre é muito bom, mas em ambientes pouco iluminados, a qualidade costuma cair bastante. Até vou deixar aqui alguns exemplos pra vocês poderem conferir. O problema dele é, realmente, a questão da bateria. E se você for comprar um Moto Z usado, aí tem que ter um cuidado redobrado, né, porque, provavelmente, a bateria já vai estar bastante gasta e a autonomia vai ser ainda pior. Então, provavelmente, se você comprar um Moto Z, você vai ter também que trocar a bateria. Moto Z mostrando, né, que um aparelho pode ter quase 4 anos de vida e ainda assim ter um bom desempenho. mais um motivo pra vocês comprarem sempre um smartphone premium, né? Podem ver que, realmente, a durabilidade dele é bastante alta. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e aguarde aí que, em breve, eu vou trazer mais retro review pra vocês, tá? Mas, antes, não esqueçam. Like no vídeo. E, se você ainda não é inscrito, pra você poder acompanhar todos os nossos novos vídeos, se inscreva em Torce Big Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!